Fala rapaziada, bom dia pra vocês galerinha, dá uma olhada nisso daqui ó Agora a gente tá com uma TVzinha aqui ó 32 polegadas Smart TV AOC Marquei a boa galera, marquei a boa Eu tinha pegado uma TV dessa de 43 É um Xbox One Com um controlinho Três jogos Um com capinha diferente, metálica aqui ó, da Halo E um controlinho top aí Pra TVzinha Galerinha, sem contar que Sabadão a gente detonou Saiu TV, saiu Vena, saiu Mercadoria Saiu Cal, saiu Jorge, saiu Bermuda Dá uma olhada aqui ó A maioria das coisas foi embora, vai chegar a reposição amanhã E Vamos detonar galerinha Um negócio legal, hoje também graças a Deus Hoje é segunda-feira Hoje tá saindo bastante coisinha também Já saiu Três calçados Três pares de calçados já na parte da manhã Né galera, três pares de calçados ó Top pra caramba Sem contar que tem um Ah, a da entrega já tá aqui na bolsa? Tá A da entrega já tá aqui na bolsa Uma entreguinha pra sair aqui ó E também já saiu uma calça e uma bermuda galerinha Então hoje a gente já tá com Vai Cinco peças vendidas Mais aquela ali Cinco, seis, sete Sete peças vendidas E Com certeza hoje A gente já vai vender Esse Xbox aqui Essa TVzinha E galerinha Falar pra vocês ó A gente tá pedindo aqui na TV Pra vocês terem uma noção Na TV Tá mil e Se for à vista Não precisa desconto Xbox Se for à vista Mil e cem Tá top hein galerinha Você leva os dois aí Por dois mil reais Ó, dois mil reais O kit pronto hein galera Top pra caramba Gostei Ó, o Rode Eu percoca kit pronto Dois mil reais Galerinha Vamos que vamos A TVzinha que nós tava aqui Aquele dia no sabadão Que vocês viram no vídeo É De cinquenta polegadas Foi Mil novecentos reais Detonamos galerinha Sabadão a gente arrebentou também Hoje Nessa segunda-feira Deus quiser a gente vai detonar também galera Movimento parece que tá bom Galera tá com dinheiro Galera tá saindo Tá gastando galerinha Esse é o momento de você vender Sempre tem esses picos Isso é normal galerinha Isso é normal Esse dia que você vê é normal Sempre tem esses picos assim galerinha Ó Ó o sábado saiu aqui ó Sempre tem esses picos De venda do dia Vamos dizer assim Que a galera pega E Tá com mais dinheiro Até acaba gastando mais Uma segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Normalmente segunda galera Depois de pagamento É bom pra caramba É bom pra caramba A turma vem Faz pedido O cara manda mensagem Da entrega ali ó Ele tá precisando de calça Pra ir trabalhar Então o que que acontece O cara tá precisando de calça Pra trampar Segunda-feira Pra começar a semana Pô manda foto pra mim Mandei a foto Gostou Vamos levar Entendeu O motoboy já tá vindo aí Agora Tá beirando 11 horas É 11 horas agora Ô Zé Que horas são 10h46 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 O motoboy dele tá chegando Vai pegar aquelas peças Já vai levar pra entrega Já vai levar Vai sair mais umas peças Então a gente vai bater Método de sete peças Deus quiser Hoje daqui saiu Kitzinha aqui A dois mil reais Já sai também O cara A hora que ele vê Talvez chinelo Ao mesmo chegar a reposição Chinelo Calçados E calças Amanhã chega a reposição Tudo isso daqui Amanhã Acho que umas Meio dia Já tá chegando por aí Se você precisar comprar Também pra revenda Galerinha Já fica avisado aí Bermuda 28 Calça 32 reais Pra quem quer revender Ganhar uma grana Quando entra celular Também a gente faz Melhor preço XR Às vezes você consegue Ir por 2 2.100 Você consegue vender 2.500 2.600 Então você consegue Ganhar uma graninha boa Viu? Galerinha Mas é isso aí pessoal Vamos que vamos Bora detonar hoje Nessa segunda-feira Metinha dessa segunda aí Vai uns 1.500 2.000 reais aí Se Deus quiser A gente vende aquele ali De a meta vira 4.000 Então vamos que vamos Boas vendas pra vocês E bora detonar